O que muda no campeão? Eu fiz um vídeo sobre isso, só que era uma lista bem menor, eu acho que eu tinha 10 skins só, e eu não fiquei muito feliz com o resultado daquele vídeo, então eu acho que a gente pode elaborar um pouco mais, né? Então, se você quer dar risada, se divertir um pouco, deixa aquele gostei e assiste o vídeo aí junto comigo, beleza, Kla? Então vamos lá! Primeiro, eu quero falar com vocês sobre a skin que me motivou a fazer esse vídeo, que é a skin do Mundo Tóxico. E explodiu a minha cabeça essa skin pra falar pra vocês, sabe por quê? Que eu tava lá fazendo uma thumbnail sobre um vídeo que eu fiz, né, falando sobre os campeões que são menos escolhidos e tals, que inclusive deu muita visualização, muito obrigado por terem gostado daquele vídeo. E nessa thumbnail eu coloquei o Mundo Verde, só que eu não queria que o Mundo Ficasse Verde na Thumb, então eu mudei a cor dele através do Photoshop. E eu notei que a skin do Mundo Verde é literalmente a mesma skin do Mundo Roxo. Mas na verdade, eu também notei que a skin do Mundo Verde é original e que a do Mundo Roxo eles simplesmente mudaram a cor pra não ter treta com a Marvel, pra não ser processados. E eu fiquei, caraca, mano, como assim? Sabe como que eu descobri isso? Porque, tipo, no Photoshop você tem uma opção que você puxa uma barrinha e vai mudando o espectro de cor. Então a Riot fez o Mundo Verde e puxou pro lado roxo e lançou no jogo dessa forma. Por que que eu digo isso pra vocês? Porque aquela seringa que tem nas costas do Dr. Mundo, ela é azul, mas se você puxar o espectro de cor pro vermelho, ela fica vermelha, que nem se fosse sangue. Então eu acho que aquela seringa era pra ser sangue mesmo nas costas do Mundo, eles fizeram a skin dessa forma, só que eles mudaram de última hora pra não ter problema de copyright. Bizarro, né, Clá? Bom, de qualquer maneira, eles acabaram lançando a skin do Mundo Roxo como se fosse a skin original do Dr. Mundo mesmo, né? E eles já fizeram isso com outros campeões, mas a questão é, por que vender isso, né, por um preço tão caro, né? Mas, enfim. Caçadinha em fundo do mar é uma das skins que eu mais gosto de falar aqui no canal. E essa skin é terrível, meu Deus do céu, essa skin é mais afundada que o meu ranking do League of Legends. Sem brincadeira, essa skin é de longe a pior skin que eu já vi na minha vida. E no último vídeo a gente não conseguiu colocar a imagem dela na tela e você não conseguiu entender qual é o naipe dessa skin. Então, dessa vez, a skin está na tela. Essa obra de arte, essa lindeza, essa maravilha, essa coisa incrível que é o Caçadinha. Eu não sei o que dizer sobre isso, sinceramente. Eu não tenho palavras. Me dê motivo! Agora vamos falar sobre as skins das Olimpíadas de Chernobyl, que são aquelas skins de inverno que a Riot lançou há milhares de anos atrás pela madrugada. Se não bastasse ter o Amumu 5 Cromas, né, que é um croma pra cada pedaço do Amumu, inclusive o tio Ramos fez um vídeo falando sobre isso também. A gente tem a Anívia Jacquin, que é a Anívia vestida de Jacquin, né, o chefe lá do Pesadelo na Cozinha. E também tem o Cork Tobogã, que inclusive é uma skin lendária. O Cork Tobogã é uma skin lendária de 1820 de RP. Meu amigo, essa skin do Cork, meu Deus, ele vai descer o quê? Ele vai descer pro inferno, olha essa porcaria, meu Deus do céu. As Olimpíadas do Fallout, clãs, não tem outra explicação. Todas essas skins são terríveis, não tem uma que se salve aí. Vamos falar sobre uma skin agora que foge um pouco, né, as coisas que a gente já tá acostumado, que é a skin do Udyr clássico. E por que eu tô colocando a skin do Udyr clássico aqui? Porque eu fui pesquisar as skins do Udyr pensando se ele tivesse uma skin feia. E eu notei que todas as skins do Udyr são como se ele fosse um remake, como se ele tivesse sido refeito do zero. E todas as skins do Udyr são muito melhores do que a skin básica dele. Então, já demorou pra Riot simplesmente trocar a skin básica do Udyr por uma skin aleatória dele, e pronto, já não precisa fazer remake no campeão, porque tá 100%. E aí coloca essa skin básica do Udyr aí como se fosse uma skin especial que custa 50 de essência. Se bem que eu acho que 50 de essência nessa skin do Udyr vai ficar caro ainda, né? Mas, cara, eu não entendo porque a Riot não refaz o Udyr, sendo que eles já fizeram várias skins que o campeão ficou bem melhor. Um exemplo é a skin do Guardião... O Udyr Guardião Espiritual é muito melhor. Ele tem novas animações, ele tem tudo novo, é 100% melhor do que a básica. Talvez eles até deixem o Udyr zoado pras pessoas comprarem, né, o Udyr Guardião Espiritual. Assim como aconteceu com o Ezreal Pulsifier por milhares de anos, né? Mas, enfim... Uma skin recente que deu muita treta foi a skin do Trash Garrafa Patch, né? Eles foram lá no Rio Tietê, pegaram umas garrafas e fizeram uma reciclagem. E aí, pronto, você tem a skin do Trash Pulsifier. Muitas pessoas odiaram essa skin, e o pior de tudo é que essa skin vai ter versão prestígio ainda, né? Bom, enfim, eu acho que a Riot vai estar refazendo ela em algum momento. Não pode ser que eles lancem isso dessa forma, né? Além dessa skin, também teve outra skin recente que deu treta, que foi a skin do Atrox Vitorioso. E eu queria falar sobre a decadência das skins vitoriosas nos últimos anos. Porque quando você compara as primeiras skins vitoriosas com essas skins atuais, você vê claramente que tá decaindo bastante a criatividade, tá decaindo bastante a qualidade das skins. O que me deixa meio triste. Pra mim, as melhores são as primeiras. Como, por exemplo, a Jana, a Morgana, a Elise. Essas são skins bonitas. Até a Seville eu acho que tava muito bom. O Maokai foi ótimo também. Mas depois parece que começou a decair bastante. Eu não acho que a Orianna e o Graves, eles têm a mesma qualidade das skins anteriores. E agora a gente tá tendo o Atrox, que vem pior ainda, né? Em relação a isso. O que me deixa bem triste. Porque as skins vitoriosas são algo que marca uma coisa importante. Você venceu, você jogou no ouro, né? E você ganha uma porcaria de uma skin dessa. Que isso, mano? Vamos dar um pouco mais de trabalho pra essas skins aí, Riot. Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre uma linha de skins agora? É, uma linha inteira. Porque, tipo, não tem uma que se salve dessa linha aqui. E são as skins pré-históricas. Agora, eu tenho uma coisa que é uma curiosidade sobre essa linha de skins pra você. Você sabia que há algum tempo atrás saiu um filme chamado Jurassic Park? E esse filme é meio desconhecido. Eu acho que ninguém assistiu esse filme. Eu acho que poucas pessoas conhecem o Jurassic Park, né? Eu acho que... E a Riot fez uma campanha de marketing pra promover o Jurassic Park World. E, cara, essa campanha acabou se transformando nessas skins toscas pra caramba. A Riot nunca oficializou. Tipo, eles nunca colocaram o nome do Jurassic Park ali. Embora tenha, né? Jurassic, né? Porque em inglês é Jurassic. Skins jurássicas. Ou skins pré-históricas em português. E aí, o que que acontece? Todas essas skins são muito toscas, cara. Por mais que seja, tipo, um negócio pra promover. E elas sejam baratas. Tipo, não acho que... Sei lá. Meio tosquinho, né? É o Shogaf Dinossauro. A Nivea Pterossauro. Que, pra mim, é a pior de todas, de longe. E o Renekton, que até vai o Renekton. Mas as outras, pela madrugada. Que negócio tosco, viu? Só porque a skin é barata também, cara. Não quer dizer que ela deva ser ruim, né? Eu aprendi isso no Pesadelo na Cozinha. E eu vou trazer isso pra vocês aqui também. Até porque tem skins de 750 de RP que são bonitas. Aquelas skins lá de cartas que a Riot fez alguns anos atrás são bem legais. E elas são skins de 750 de RP. Bom, vamos lá falar sobre o Shogaf um pouco mais. Porque o Shogaf, ele não tem só essas skins de tosqueira não, viu, cara? A gente tem o Shogaf Fundo do Mar, mais o Kog'Maw Fundo do Mar. Essas duas skins, puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Eu não sei o que a Riot tem com as skins Fundo do Mar. Sério, eu não sei. Eu acho que eles fazem essas skins de zoeira. Eles pegam e falam, vamos fazer umas skins bem ruins mesmo. E lançar e vender pra um preço caro. Vamos botar aqui, vai. É, temática Fundo do Mar. Todas as skins Fundo do Mar são horríveis. São muito poucas as skins que são toleráveis. Tipo, o Skuba Gragas é até legalzinho, sabe? Que é uma das melhores do Gragas, na minha opinião. Mas o Gragas, ele não é um monstro do Fundo do Mar que nem os outros, né? Então, tipo, não tem como defender essas skins do Fundo do Mar. Talvez, cara, só a Nami lá, né? Que salve a linha de skins. Porque é a melhor skin que tem. E falando na Nami, eu me lembrei da skin Programa dela. Que não é uma skin muito querida. Mas, claramente, não vai entrar aqui na lista de piores skins. Mas, com certeza, a LeBlanc Programa entra. E, meu amigo do céu. O que a Rush tava pensando quando eles fizeram essa skin, cara? 1.350 de RP? Isso não vale 1.350 nem ferrando, cara. 1.350 por isso? Por essa porcaria de skin? Por essa desgraça? LeBlanc e Channel Bill? Não. Tá maluco. E o pior que é recente, né? Muitas dessas skins toscas que estão no League of Legends são skins que chegaram há pouco tempo atrás. Óbvio que eu não vou colocar aquelas listas lá de skins de 520, e as primeiras skins lançadas. Porque essas, com certeza, né? São muito inferiores. Mas, pelo menos, elas são baratas, né? Elas não são, tipo, 1.350 de RP. Bom, Twisted Fate Magnífico tava no último vídeo. E eu vou colocar novamente ele aqui. Porque ele não é uma skin, de fato, ruim. Ele não é feio. Só que ele é a skin de 750 de RP que se tornou uma skin lendária, por algum motivo. Ele custa 1.820. E todo mundo ganhou essa skin e ficou triste por ter ganho ela no aniversário de 10 anos, né? Muitas pessoas tiveram esse azar. Embora que, como ela é uma skin muito rara, talvez as pessoas tenham tido sorte, por certo ponto de vista, pelo menos, né? Bom, é uma skin tosca, mas você ganhou uma skin que é bem rarinha, né? Agora, outra skin que eu acho ela bonita, eu acho ela legal. Só que, cara, por que ela custa tão caro? A N País das Maravilhas. Se você comparar a N Rainha do Baile com a N País das Maravilhas, qual é a diferença entre as duas que justifica a N País das Maravilhas ser 1.820? Eu quero que você olhe para as duas skins na tela e você me diga qual é a diferença entre essas duas skins que faz com que uma seja mais cara do que a outra. Eu não vejo uma resposta. Então, pô, pelo amor de Deus, né, Riot? Vamos parar de superfaturar as skins antigas aí, pelo amor de Jesus? Vendo as listas de skins, eu também cheguei a uma questão que me deixou bem confuso. Por que diabos o Blitzcrank tem duas skins iguais de 1.350? Nada contra, as skins são legais até, mas, tipo, só perguntando mesmo por quê, não sei, viu, dizer para vocês. Ai, ai. E vamos falar sobre as skins do Kenen também? Se a gente não passasse mais tempo discutindo a sexualidade do Kenen, porque tem muitas pessoas que dizem que é a Kenen, outros dizem que é o Kenen, talvez por conta dele ser dublado pela Hermione, né, do Harry Potter. Mas, cara, uma coisa que a gente tem que admitir, as skins do Kenen, pelo amor de Deus, cara, essas daí são totalmente superfaturadas, as skins não mudam nada no personagem, são uma porcaria, são literalmente um chroma, cara, e a temática delas são horríveis também, tipo, Kenen Deadpool, Kenen Mestre Yoda, caraca, mano, que bagulho tosco. A única skin que o Kenen tem que se salva mesmo é a skin Lua Sangrenta, mas, realmente, a Riot deveria refazer os gráficos do Kenen, porque ele não é um personagem ruim, ele não é um personagem que aparece uma vez e nunca, ele até aparece um pouco no competitivo, e eu acho que ele merece um pouco dessa atenção, né? Bom, de qualquer maneira, tá aí com a minha lista de piores skins do jogo, se você gosta de alguma dessas skins do Discord, escreve nos comentários, ou se você acha que faltou alguma skin, escreve nos comentários também, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois! beijo!